É hoje que a gadaiada não dorme, o Bolsonaro, então, esse tá no nervo lascado porque o caldo tá engrossando. Vamos começar aqui, pessoal? Vou colocar só um trechinho do Jornal Nacional, só lembrando que no final do vídeo, embolada pesada daquele jeito, vou colocar um trechinho aqui, senão vai dar direitos autorais, mas vamos ver como que foi hoje o Jornal Nacional, galera. Boa noite. Boa noite. 19 de novembro. A Polícia Federal prende suspeitos de planejar assassinatos em 2022. As vítimas seriam os vencedores da eleição presidencial Lula e Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os presos são quatro integrantes do Exército e um policial federal. O Jornal Nacional mostra... É a gadaiada se lascando. Vamos pra próxima aqui, olha só. Esse daqui é pra vocês verem como eles estão alvoroçados, pessoal. Por que que esse merda de deputado, em exercício, xinga o presidente da República dentro do Congresso e não dá absolutamente nada pra ele? Isso deveria ter uma punição. Agora vamos pro vídeo aqui que vocês vão ficar de cara, vamos lá. Quatro anos chamando o presidente Bolsonaro de genocida. Aquele filho da puta do Lula não pode ser chamado de ladrão? Aí quer ser se agora a gente falar um cara que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro de honesto? Aqui a gente viveu uma ditadura, cara. Vocês estão vendo que o gado tá alvoroçado, galera. Vamos pra outra aqui, olha só. Urgente, hein? A Polícia Federal acabou de pedir ao STF a anulação do acordo de delação de Mauricid. Agora ele pode ser preso a qualquer momento, galera. Gente boa! Vamos pra próxima aqui, Lewandowski. Vamos lá pra fala dele. Realmente chegaram muito perto. Eu acabo de ler as duzentas e poucas páginas da representação da Polícia Federal. Em vários momentos chegaram muito próximo, rondaram o apartamento funcional do ministro Alexandre de Moraes. Certamente não tiveram oportunidade de praticar esse pavoroso, desígnio, enfim, criminoso que eles estavam urdindo. Vocês viu só, né? Vocês estão vendo que a gadaiada não vale nada. Olha só. Rapaz, pela reação do senador Flávio Bolsonaro, a casa caiu feio com as revelações de hoje. É Bolsonaro na cadeia e sem anistia. Vamos lá pro... Não poderia, mais uma vez, ele tá tomando decisão num processo como esse e que se foda. Desculpa a expressão. Mas é pra ficar como esse. E que se foda. Desculpa a expressão. Mas é pra ficar puto. Porque isso acontece reiteradamente. Bateu o desespero, galera. Bateu o desespero. Mas vamos agora pra fala aqui do pastor? Bora lá. Vamos fuzilar a petalhada. O bolsonarismo naturaliza o ódio e a violência. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Um carro-bomba não é o bolsonarismo funcionando de forma equivocada. O carro-bomba é o bolsonarismo. É o ódio. É o fanatismo. É a violência. É o atentado contra a democracia. É a exaltação da tortura e da ditadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Lutra, por favor. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Sem anistia pra golpista, né, galera? É isso aí. Vamos pra próxima aqui, ó. Deputados são ameaçados em sessão. Falaram assim, ó. Se mexer com o Bolsonaro, a bala come. Mensagem em tom de ameaça foi publicada por um internauta durante a transmissão da sessão ordinária nessa terça-feira no YouTube. Vamos lá. E só aqui, presidente, eu já vou encaminhar pra mesa diretora, pra direção-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. No chat do YouTube, da sessão ordinária que nós estamos agora, o senhor Marco Antônio acabou de postar o seguinte. Já fica ciente. Se mexer com o Bolsonaro, a bala come. Já fica ciente, esquerdalha. Isso aqui é uma ameaça. Não pode acontecer. Tô encaminhando já pra mesa diretora, pra Copol e pra direção-geral da Polícia Civil do Distrito Federal porque essa turma não pode achar nem que a rede social, nem que lugar nenhum, é terra sem lei e ameaçar de morte as pessoas. O extremismo e o que nós denunciamos aqui hoje, essa é a consequência. As pessoas acharem que podem agora ameaçar de morte adversário político. Então que se investigue e se ache e encontre quem é o tal do Marco Antônio e diga-se que publicamente ameaçou de morte parlamentares dessa casa. É isso aí, pessoal. E aqui vocês sabem como que é, né? Aqui a gente mostra que o bolsonarismo, a extrema-direita, não vale nada. Por isso eu já quero pedir aquele like pra fortalecer. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal. E a galera que é de sempre aí, ó, tamo junto, pessoal. Batemos 300 mil inscritos. Tô muito contente. Vamos pra fala da Gleice aqui agora, galera? É grave porque isso foi articulado, foi pensado no núcleo do governo. São pessoas próximas ao presidente da República. Muitas delas despachavam do Palácio do Planalto, como é o caso do Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente, e também do general da Reserva, que foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então é muito próximo. E militares da ativa, e também Polícia Federal. Então, ou seja, essas pessoas estavam conspirando, conluiando, organizando um golpe de Estado, e que nesse golpe de Estado tinha a intenção de matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro da Suprema Corte. Muito grave. Isso com certeza tem a participação de Bolsonaro. Ninguém faria isso sozinho. 100% com as digitais do Bolsonaro, né, galera? Isso aí ninguém tem dúvida, né? Por isso que a gadaada tá no nervo lascado. Vamos de embolada agora? Já quero desejar uma ótima noite pra todo mundo. Pessoal, se você quiser fortalecer esse trabalho, aqui a gente lasca a gadaada todo santo dia, né? E essa luta aqui não é fácil. E, infelizmente, é bem complicado aqui a questão financeira. Então, eu vou deixar o pico se você quiser e puder falar, ô, vou apoiar o Guizão aí, vou fortalecer. Caso você fizer uma contribuição, pode mandar aí também uma mensagem pra mim no WhatsApp. Faço questão em te agradecer pra gente continuar essa luta. Vamos lascar com a gadaada. Ó, tamo junto. Deus abençoe. Espero que goste da embolada E agora a gadaada está no nervo lascado Mauro Cid se complica só golpista arrombado O lugar desses golpistas é numa cela trancada Bolsonaro nem se fala ele já tá preparando que quando o fumo entrar ele vai tá alegando que o bucho tá quebrado vai pedir pra tá internando Esse bucho de lavagem na cadeia vai morar o canela de palmito logo, logo vai rodar muito crime esse safado tá merecendo pagar até envenenamento a gadaada planejou esse povo sem futuro maioria sem valor só golpista descarado e agora a cana chegou a turminha de Bolsonaro tudo indo pra cadeia tá faltando o capitão os bandidos é a orelha o caldo tá engrossando e a coisa já tá feia o canela de palmito hoje não vai dormir não vai sonhar cair da cama imaginando o xandão e quando lembrar do Lula ele mija até no carção e o Lula deu lapado o Bolsonaro se lascou com a máquina na mão Bolsonaro se arrombou inelegível safado esse bucho sem valor se ela vai ser e vai ser e vai ser que ela vai ser que ela vai ser o que ela vai ser Obrigado.